Quase 50 mil escolas públicas em todo o país oferecem ensino em tempo integral. São atividades culturais e de lazer, além das aulas tradicionais. A maioria dos estudantes atendidos é do Bolsa Família. Até 2014, a meta do programa Mais Educação é chegar a 60 mil escolas. E a repórter Mara Kenupi acompanhou em Ceilândia, no entorno de Brasília, como é o dia a dia de um centro de ensino que oferece programação no turno contrário ao das aulas. Os alunos da escola classe 15 da Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, entram às 8 da manhã e só são liberados às 6 da tarde. E são recebidos com café da manhã no pátio. Ao todo, são cinco refeições oferecidas na escola. Começando às 8 horas o café da manhã, às 10 e 15 uma fruta. E logo em seguida, né, o almoço. E às 15 horas tem o lanche da tarde. E às 16 horas, entre 16 e 16 e 30, é servido uma fruta. 12 turmas têm aula pela manhã e à tarde os alunos desenvolvem atividades complementares, como orto, educação física, informática e dança. E ainda tem as atividades fora da escola, né, que o aluno vai lá para o centro olímpico, onde ele desenvolve atividades físicas, mais dirigidas, para despertar nele o interesse por algum esporte. Além das aulas regulares, os estudantes se dedicam a outras atividades, como a dança. Eu gosto de fazer a dança porque é bom para mexer o corpo, para... é legal. Eu adoro a dança porque a gente vai apresentar várias apresentações, tipo axé, hip-hop, frevo de rua. Outra turma pratica esporte na quadra. Brincadeiras em grupo são as preferidas da criançada. Também fora da sala de aula, esse outro grupo de estudantes se dedica à atividade na horta. Eles plantam, cuidam e colhem alface, beterraba, cebolinha, espinafre. As cozinheiras, as nossas copeiras, elas cozinham, tratam, higienizam e usam no almoço. Nesta sala, oficina de leitura, com todo mundo prestando atenção na contadora de histórias. Aqui prendeu esses animais, essas pessoas, sua família aí dentro. E ainda tem as brincadeiras no parquinho. Um dia inteiro, cheio de atividades. O programa Mais Educação garante acesso à educação em tempo integral a cerca de 50 mil escolas públicas em todo o país. Dessas, 32 mil são escolas onde a maioria dos alunos recebe o Bolsa Família. No ano passado, houve adesão ao programa Mais Educação de quase 18 mil escolas. Um crescimento de 80%. A escola da Ceilândia adota o modelo de ensino integral desde 2008. Começou com o tempo mínimo, sete horas de atividades. Hoje, já são 10. Os 530 alunos do ensino fundamental da escola participam de todas as atividades. São 80 professores, 27 monitores, 5 coordenadores e 8 cozinheiras. Segundo o diretor da escola, o projeto já colhe bons resultados. A gente sabe que o aluno só fica aqui com esses sorrisos bonitinhos se ele tiver o quê? Prazer de estudar. Então a gente tem que buscar todo dia uma coisa nova para os nossos alunos. Eu gosto da minha escola porque tem muitas coisas legais como brincar, fazer artes, fazer educação física, fazer português, fazer matemática. Ver a minha professora todos os dias. Muito legal.